Após 40 dias, Cartolouco pode jogar pela primeira vez no campeonato carioca, youtuber foi relacionado para enfrentar o Vasco. O jornalista Lucas Strábico, mais conhecido como Cartolouco, finalmente poderá estrear com a camisa do Resende neste sábado 24, em jogo contra o Vasco da Gama, válido pelo campeonato carioca, o youtuber. Fechou o contrato com a equipe do Rio de Janeiro em março e, além de jogar, também é responsável por uma série documental que mostra o dia a dia do time. Chegou o grande dia. Vou estrear contra o Vasco amanhã. Torçam muito por mim. O penúltimo vídeo da série já está no ar. Lá eu explico tudinho. Terá gol do Cartogol? Declarou ele em postagem feita em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira 23. Não é a primeira vez que Cartolouco é relacionado para uma partida da competição. Em março, seu nome apareceu na lista para jogar contra o Flamengo, mas acabou sendo cortado nas vésperas do duelo e nem ficou no banco de reservas. Na época, não houve explicação para a decisão do treinador. Cartolouco está há mais de 40 dias se preparando fisicamente e tecnicamente para ficar em forma e poder jogar entre os profissionais. Apesar de não estar jogando, ele tem sido tratado como uma das estrelas da competição por conta da repercussão que tem dado ao Resende nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho